Pessoal, vamos falar da repercussão do passeio de moto do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro ontem nos jornais, tá? Essas notícias foram sugeridas pelo Daniel Fraga, deus do Capistão. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Então, como era de se imaginar, né? O pessoal tá muito puto, né? Aqui no G1, é logo na capa, aqui tem a primeira notícia aqui do Bolsonaro e apoiadores podem ser responsabiliados por nove infrações no passeio de moto no Rio. Caraca, nove multas, putz grilo, hein? Que coisa impressionante. Doeu no pessoal, viu? Doeu. Eles tentaram ocultar dessa vez também, igual tentaram ocultar quando foi lá em Brasília, mas o que acontece? Aqui no Rio chamou muita atenção. O Rio de Janeiro é uma cidade muito grande e tinha muita gente, muita gente. Vocês viram o meu passeio lá no Diários da Quarentena? Ficou passando moto horas e horas, passando moto, moto ali. Eu fui, gravei meu diário em tempo, eu tava voltando, ainda tava chegando gente de moto lá pro encontro com o Bolsonaro, que já tinha acabado, porque eu fui lá também, né? Então, realmente é muito engraçada essa história. E aí, ou seja, a imprensa não teve como dessa vez ignorar. Ignoraram também no dia 1º de maio, que teve aquela mega manifestação que o pessoal foi aqui no Rio também. De novo, agora ficou feio de ignorar, porque eles estão percebendo o problema. As pessoas estão vendo, chamou muita atenção. O negócio lá no dia 1º de maio, que foi um encontro ali em Copacabana, é muito grande, mas é só ali em Copacabana. Nesse caso, eles fizeram certo. Realmente, esse negócio de fazer passeio de moto é bacana, por quê? Porque chamou atenção da cidade inteira. Foi todo mundo, desde lá da Barra até o centro da cidade. Passou por todo, passou por Copacabana também, mas passou por muito lugar, chamou muita atenção mesmo. E bom, não preciso dizer, o trânsito ficou um inferno aqui também. Quem estava precisando ir para algum lugar aqui no Rio de Janeiro ontem, realmente parou tudo aí, triste nesse aspecto. E aqui, olha só, os jornalistas da Globo, tudo chateadinho, assim, olha, vamos às desobediências listadas, artigos do Código Penal. Tem que prender essas pessoas. Falta de uso de máscara, meu Deus, que absurdo usar máscara, não estava usando máscara. Aglomeração, inflação de medida sanitária, uso de... Peraí, não é a mesma coisa? Isso aqui tem... está duplicado isso aqui, porque a infração de medida sanitária já é esse tipo de coisa. Você não pode condenar a pessoa pelas duas coisas ao mesmo tempo, pelo crime de duas formas ao mesmo tempo. Quando você usa isso, é bis in idem, não pode fazer isso. Uso de capacete incorreto, placa de motos escondidas, falta... Falta de uso de... Peraí, é isso mesmo? Nas motos que ele está dizendo? Falta de uso de cinto de segurança. Corpo... Ah, porque acho que tinha carro também. Também tinha carro lá. Beleza. Manifestação de militar dativa. Pedido de intervenção militar. Não podia deixar de botar esse, né? Pedido de intervenção militar, é lógico, eles fazem isso todas as vezes. Eu não vi uma faixa fazendo isso. Uma pessoa fazendo isso. Ah, pode ter alguém com alguma coisa falando sobre isso? Pode ter. Mas, sinceramente, vocês viram lá, vocês passearam comigo lá no Diários da Quarentena. Eu andei no meio da galera lá. Não vi uma faixa de gente pedindo intervenção militar, esse tipo de coisa. E vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu também sou radicalmente contrário a esse tipo de coisa. Eu acho que usar mais violência não resolve problema nenhum. Esse pessoal está sendo tão violento, tão agressivo, a esquerda está tão agressiva assim, porque eles estão perdendo. Então, coisas estão perdendo, bate o desespero. É o que a gente está vendo aqui, né? Tem alguma lógica a esse tipo de coisa? Lembrar esses pontos, numa manifestação que o pessoal foi voluntariamente... Quem não era obrigado aí era só não ir. Inclusive, foi curioso, porque foi um monte de petista lá. Eu filmei também os petistas desesperados, lá chorando, não sei o que lá. Ele estava gritando, enfim. Mas quem não quiser ir, era só não ir, não tinha problema nenhum. Realmente, isso é o tipo da coisa que não faz sentido, né? Aí aqui mostrou o negócio. Não, que em caso da primeira autuação, não sei o que lá, o uso de máscara, não sei o que lá. Pô, podendo chegar a 11, a 1.100... Galera, essa lei de uso de máscara é inconstitucional. Não tem essa, não. Se multar, deixa multar. Depois a gente recorre. Bom, vocês sabem a minha posição sobre isso, né? Eu, tipicamente, não uso máscara, porque eu acho que é uma besteira sem sentido nenhum. Mas eu ando com uma máscara no bolso. Se as pessoas pedem pra eu usar máscara, eu, por mero respeito e educação, uso máscara. Não porque é obrigatório, não porque faz algum sentido. Não faz sentido nenhum. Se pedir, eu uso. Se não pedir, meu amigo, eu não uso. E até agora, olha só, ninguém pediu ainda. Só em alguns supermercados que eu entrei. Em alguns. Eu entrei em supermercados que eu entrei, fiz compras, saí e ninguém falou nada. Mas tem alguns que pedem. Então não tem problema, não. Eu boto máscara. Não tem essa necessidade, não. Aí tá aqui o pessoal... Repara como é que doeu no pessoal da esquerda, né? Como é que eles estão colocando aqui? Nossa senhora! Não, mas estava sem máscara e não sei o que lá e não sei o que lá. E estão falando que o Pazuello foi lá e o Pazuello foi realmente, foi lá, fez o discurso, coisa e tal. Aí o pessoal todo chateado, né? Manifestação de militar é crime e não sei o que lá. Ele pode ser punido pelo exército. Olha só o que diz o negócio. É considerada transgressão militar manifestar-se publicamente, o militar da ativa, sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária. Ok. Ou seja, se ele estiver autorizado, ele pode falar. E quem é que é o chefe das Forças Armadas no Brasil? É aquele cara que tá do lado dele ali, abraçado com ele ali, sabia? Ou seja, ele estava autorizado a falar. É, meu amigo? O pessoal da Globo vai ter um problema com isso daí. Mesmo que, por hipótese, o exército queira aposentar ele, que seria a punição mais rigorosa nesse caso, tá na cara que o fato dele ter ido lá indica que ele tá entrando pra política. É isso mesmo. O depoimento dele na CPI foi tão bom, mas foi tão bom, ele desvalorizou, ele desmoralizou tanto a CPI do Renan, que realmente credenciou ele a pegar um cargo pra deputado, talvez até pra governador aí de algum estado, não sei se ele tem alguma possibilidade, mas certamente deputado ele consegue com grande facilidade. Então, realmente, eu acho que o que significa essa ida do Pazuello ali é justamente ele tá abraçando a carreira política. Tá indo pro lado político. Fatalmente, isso é sinal do sucesso dele na CPI da Covid. O fato é esse. E olha só, com o apoio que ele tá tendo lá, que o pessoal gostou disso, você vê quanta gente gostou da coisa dele na CPI. Gente, não é preciso muito. Ele tava enfrentando o Renan Calheiros. Qualquer um adoraria alguém que enfrente o Renan Calheiros e bote o cara no lugar dele. Pô, excelente isso. Então, no final das contas, não acho nem que vai ser punido pelo exército, mas se for punido pelo exército, pouco importa, porque ele vai ser aposentado só. A ideia é certamente ele entrar pra política de qualquer forma. A pedido de intervenção militar. Caçaram, caçaram, caçaram pra achar um carinha com um negócio aqui dizendo intervenção militar e não sei o que lá. Porra, para com isso, né? Esse pessoal... O que ele tá falando aqui, o que eles tão mostrando aqui é justamente o desespero deles. E a mesma visão nos outros jornais aqui. O UOL, um monte de coisa que no mínimo lamentável afirma Fachin, ou seja, a esquerda, a oposição, que hoje o STF é oposição no Brasil, a verdade é essa. Lógico, ficou chateadinha com a coisa, né? Por quê? Porque eles tão vendo que não cola o discurso deles. O discurso deles de que essa doença é muito séria, não sei o que lá, não tá colando pro povo em geral. Assim, a doença é séria, mas não é séria a este ponto que o pessoal quer colocar. E o pessoal da CPI ficou mais chateado ainda. A CPI vê a afronta em ida da Pazuello. Por quê? Meu amigo, eles ficaram chateados porque eles perceberam que ele foi pra lá, ele ganhou esse apoio popular justamente por ele ter colocado a CPI no lugar dela, por ele ter humilhado o Renan Calheiros e aquele cara lá, o Omar Aziz, não sei das quantas. A CPI, meu amigo, tá mais suja que pau de galinheiro. Quem bate nela se dá bem. O José Bolsonaro e o Pazuello impõem dilema. Não, meu amigo. Eu já falei, a lei da regulamentação fala que sem autorização o militar não pode falar em ato político. Ele tava ali, ele tava autorizado pela autoridade maior das Forças Armadas. O Bolsonaro tava do lado dele ali, pronto. Que dilema. Brincadeira, né? E, lógico, aqui na Folha de São Paulo também, comissão vê a pronta em ida de Pazuello. Aí o pessoal tá colocando aqui. Não, o Randolph disse que Pazuello se auto-indiciou ao ir sem máscara em passeio. Meu amigo, alguém tem dúvida de que o relatório da CPI vai indiciar Bolsonaro, Pazuello, todo mundo do governo? Alguém tem dúvida disso? Todo mundo já sabe o resultado dessa CPI. Isso é um circo danado. Não serve pra nada aquilo ali. Serve pra oposição. A ideia da oposição é que gerasse manchete pra mídia. Nem isso tá conseguindo fazer porque, na verdade, tá gerando mais notícia positiva pro governo, porque, pô, sinceramente, né? Renan Calheiros, meu amigo, pô, pô, sarabarra. No final das contas, é assim, o Pazuello vai estar indiciado no relatório. A gente já sabe, pô. Esse relatório vai dar em alguma coisa? Não vai dar em nada. Por quê? Não tem substância nenhuma. A CPI é puramente política. Não tem nada de lógica lá. O Estadão também escondeu a coisa aqui, em algum lugar aqui pra baixo. Botou lá pra baixo alguma coisa também. Ah, protegido por Bolsonaro, o Pazuello deve ser punido pelo exército. Não, meu amigo. Não deve ser punido pelo exército. Ele estava autorizado pelo chefe maior do exército, ou das forças armadas, que é o Bolsonaro. Então, não tem essa. É uma brincadeira esse troço. Realmente. Ou seja, eu não duvido nada que o nego esteja forçando o exército pra punir ele. E deve ter general no exército com interesse de punir ele, não tenha dúvida. Mas, aquele que eu falei também, o pior que pode acontecer é a aposentadoria dele. E, no final das contas, já tá claro com isso daí que o interesse dele é ir pra política e vai fazer muito bem. Realmente vai ter sucesso com isso aí. Só lhe lembrar, botar no programa político dele o Renan gaguejando, meu amigo. Pronto. Acabou. Ganhou. Se for aqui no Rio, eu voto nele. Lógico. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.